Construa boas parcerias, utilize a sua rede de amizades, se cerque delas, porque mesmo que você não consiga contratá-las, você pode pedir conselhos. Quando eu me coloquei nessa situação, comecei a entender que era insustentável. Cara, estou fazendo besteira aqui, porque nós já tínhamos o produto pronto e uma das primeiras corridas foi através da vacina da Pfizer, onde nós desenvolvemos a nossa embalagem para transporte com gelo seco, ultra congelado. Olá, seja muito bem-vindo a mais um podcast Lucro Certo. Lembrando que aqui é o ponto de encontro de todos aqueles que querem empreender e principalmente desenvolver uma mentalidade voltada para o empreendedorismo. Se você já tem o seu negócio, aqui é o lugar certo para você aprender com gente que faz diariamente, que já errou, que já acertou bastante também e que tem muita história para contar, para te inspirar, para te ajudar a entender como lidar melhor com o seu negócio. E se você ainda não empreendeu, busca empreender, aqui também é um ponto de encontro para que você possa se inspirar nas ideias e nas histórias dessas pessoas que por aqui passam. Toda terça-feira, às 17h45, nós estamos aqui ao vivo no YouTube e também em todas as plataformas de áudio. Então, se você se interessa pelo tema, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, que toda terça-feira, certamente, você vai ser avisado sobre o nosso conteúdo disponível aqui para você. Então, não perde essa oportunidade de crescer, se desenvolver e aprender com gente que arregaça as mangas e faz. E como vocês que me acompanham já sabem, eu nunca apresento o convidado, eu deixo o convidado se apresentar. Eu não gosto desse negócio de ficar dizendo, ele é isso, ele é aquilo, não. É a vida como ela é. Então, ele vai se apresentar e vai dizer quem ele é. Edson, meu amigo, seja muito bem-vindo ao Podcast Lucro Certo. Obrigado, Sullivan. Primeiro, quero agradecer o convite, a abertura para a gente poder falar um pouquinho dessa vivência. Parabéns pelo podcast, que tem um conteúdo bastante relevante para quem está nessa jornada do empreendedorismo. Seja muito bem-vindo, Edson. E me conta aí, quem é o Edson? Conta para a nossa audiência. Bom, eu sou engenheiro por formação, comecei a trabalhar na área de tecnologia aos meus 16 anos de idade. É com emprego convencional, começando ali como técnico de informática. E dentro dessa jornada, eu fiquei por 15 anos dentro de uma empresa, de uma construtora, da área de óleo e gás. Mas aquela vontade de empreender sempre existiu dentro desse caminho percorrido. E durante essa jornada dentro da empresa, logo no início ali, eu fazia alguns freelances com desenvolvimento de software ali para ter uma renda adicional. Que ano isso? Cara, isso foi em 2002. Quando a gente fala de desenvolvimento de software lá em 2002, é outra coisa do que é hoje. Totalmente offline, tecnologia Delphi ainda existe no mercado. Está falando grego para mim. Mas uma época muito bacana pelo aprendizado de empreender. Sempre tive essa grande vontade. Então, um pouquinho mais para frente, em 2004, eu entrei numa sociedade, em conjunto ali com o meu trabalho. Entendi, numa sociedade de um e-commerce. Imagina, em 2004, um e-commerce para comércio. Começo de tudo, basicamente, de e-commerce na internet. Exatamente. Ali já tinha um pouco de corpo desse mercado dos grandes e-commerce. Mas, ali, naquele mesmo momento, a minha carreira começou a dar uma guinada. Então, eu comecei a ganhar espaço dentro da área de tecnologia e acabei saindo dessa sociedade. Mas aquela vontade de empreender, ela continuava ali. O coração do empreendedor é um tanto quanto inquieto. A inquietude bate no empreendedor. Exato. Aquele sentimento de insatisfação, de querer fazer mais, de poder fazer mais, poder entregar mais. E aí, nesse período, a minha carreira já estava bastante estabilizada. Equipe, área gestor. E comecei a buscar uma nova oportunidade, um novo empreendimento. Também na área de e-commerce, só que, dessa vez, saindo ali da parte de equipamentos e indo para o setor moveleiro. Cara, um projeto extremamente audacioso. E diferente, né? De uma certa forma. Exatamente. De uma vertente para outra, pegar um e-commerce e vender móveis sob medida no e-commerce. Então, cara, tinha toda uma tecnologia empregada para que o produto... Se a gente pensar hoje, isso é até, vamos dizer assim, aceitável. Mas para 2004, para a época, móvel pela internet sob medida é um negócio meio fora da casinha. Exatamente. Tanto que acabei postergando um pouco mais esse projeto e, efetivamente, ele chegou a entrar no ar em 2012. Você vê que ele teve ali toda uma construção... Um processo de maturação, né? Mas eu acho que isso tem mais a ver com o nível de consciência do público consumidor. Também. Você poderia até ter a ideia, ser o cara empreendedor tal, mas não ter um público preparado para o consumo desse produto. Você percebeu isso para adiar de 2004 para 2012? Não, na verdade, foi muito por conta do meu plano de negócio. Ele foi sendo construído ali em conjunto com o meu trabalho. Então, perto de 2011, eu comecei a me dedicar profundamente, porque daí eu já tinha ali uma reserva para poder investir pesado nesse setor. Então, foi mais uma coisa de planejamento mesmo. Foi mais uma coisa de planejamento, vontade, e as coisas começaram a casar. Sabe quando você está ali no seu limite? Você fala, não, agora está na hora de acontecer. Então, nesse momento, cara, aí já tinha a plataforma desenvolvida, a parte Fabril também, que era própria, bem integrada com toda a parte sistêmica. Então, assim, tinha um fluxo bastante audacioso de você emitir a venda dentro desse site e ele ser refletido dentro da parte Fabril. E chegamos a rodar ali por três anos a empresa. Cara, assim, funcionou, a teoria na prática funcionou. Só que dentro desse lado do empreendedorismo, do meu planejamento, nessa segunda investida minha, eu fui solo. Não tinha sócios e acho que esse daí foi um dos meus enganos. Considero hoje isso como um engano. Por quê? Porque eu consegui, eu me coloquei na situação de ser o melhor funcionário do meu negócio, mas, ao mesmo tempo, dentro de um cenário onde eu trabalhava muito, muito. E aquela coisa começou a se tornar insustentável. Trabalhava muito, setor morreleiro, ele não tem grandes margens, principalmente quando você está ali indo um pouco, não tanto para o sofisticado, mas ali para o meio termo, classe média. É legal você falar isso, que é uma coisa que a gente sempre comenta com empreendedores aqui, a diferença do momento que o cara monta o negócio dele. Dependendo do grau de maturidade do sujeito quando ele monta o negócio dele, ou ele monta para ter um negócio ou ele monta para ter um emprego. É legal você falar isso, do teu arrependimento lá atrás, porque fica nítido ali que você meio que montou para ter emprego, né? Eu quero ser o melhor funcionário do meu negócio. Exatamente. E quando eu me coloquei nessa situação, comecei a entender que era insustentável. Falei, pô, cara, estou fazendo besteira aqui. E em 2015, minha esposa engravidou das gêmeas, a gente estava conversando agora há pouco, a Bia e a Dani, e tivemos uma complicação na gravidez, e elas acabaram nascendo de 26 semanas. Então, prematuridade extrema, uma época difícil para você conciliar, todo um esforço, um desafio de um lado, mas essa questão familiar, e eu sou muito ligado à família... 26 semanas dá 7 meses... É, 6 meses... 6 meses e pouquinho. Pouquinho. A minha filha mais velha, a de 24 anos hoje, ela nasceu de 5 meses e meio. 5 meses e meio. Então, você sabe a barra que é... Só para você ter uma ideia. 3 meses e meio de incubadora e tal. Exatamente. Cara, é um perrengue. É pesado. É um perrengue, é pesado. Pesado. Mas, assim, graças a Deus, estão saudáveis, né? É, tudo superado. 77 dias de UTI. Cara, aquele ambiente que você para e reflete, fala, o que eu estou fazendo na vida? E são diversas reflexões, né? Até o negócio entra nesse processo de reflexão, inclusive. Exatamente. E aí, o bacana disso, desse processo, foi, cara, eu preciso dar um jeito da minha vida. Vou traçar aqui um plano de 60 dias para corrigir a rota, para pivotar. E como eu estava ali naquele ambiente hospitalar, né? Frequentando todos os dias, eu falei, cara, putz, esse setor aqui, ele é interessante, né? A cabeça do empreendedor é muito louca. Você vê, até na situação extrema, você está olhando as oportunidades. O cara olha a oportunidade em qualquer ambiente. Exatamente. E, assim, por formação, eu de tecnologia. Cara, área da saúde. Uma área que, assim, tem as suas crises, mas são, né, normalmente superadas, porque tem muito investimento. Falei, cara, eu preciso combinar saúde com tecnologia. Fiquei com isso na cabeça. Aí, no meu plano de 60 dias, eu falei, cara, agora é o seguinte, eu tenho funcionário, eu tenho uma fábrica, tenho uma empresa, fornecedor, nesses 60 dias, o que eu vou fazer? Falei, cara, tem que fazer dinheiro. Alguma coisa sai daqui, né? Tem que fazer dinheiro, né? Para ficar um período e botar o plano em prática. Então, esses 60 dias, comecei a vender os ativos. Eu já tinha ali uma boa articulação no meio, né? Então, eu tinha maquinário, eu tinha uma parte tecnológica. Então, eu comecei a vender os meus ativos. Começou a se desfazer disso? Desfazer. Falei, cara, rollback. Vou fazer cash, fazer caixa e vamos que vamos. Para ficar um período com a minha família, que eu queria. Falei, cara, eu vou parar uns três meses aqui para ficar com a minha família, vou me dedicar às minhas filhas, minha esposa e depois, lá para frente, eu vejo o que eu faço. Mas me diz uma coisa, qual foi o aprendizado do negócio que levou a essa tomada de decisão? Porque teve alguma coisa no negócio aqui também. Cara, então, eu acho que um dos meus enganos foi esse, de ter me colocado na situação de funcionário, né? E assim, meu perfil é de delegar bastante, só que a área ou a formato que a gente, que eu, né, tinha desenhado, ele tinha um requisito básico, que era o quê? Conhecer muito de tecnologia. E trazer essas pessoas para dentro do negócio era muito caro. O negócio estava muito caro. Muito caro. Então, eu achei que em algum momento eu conseguiria me desvenciar. E formar também, não conseguiu. Exatamente, e formar uma pessoa para me ajudar e não conseguir. Então, eu entendo esse como um dos principais enganos. O Edson, tem alguns negócios, e na área de tecnologia é isso, que a curva de aprendizagem do cara é muito longa. Exato. Então, você contratar alguém com a ideia de treinar, desenvolver o cara, dependendo da curva de aprendizagem, o negócio não tem tempo para esperar tudo isso. Principalmente o negócio pequeno que precisa gerar caixa, que precisa vender o almoço para comer a janta. Então, cara, não dá para esperar essa curva de aprendizagem, não. Exatamente. Bom, então, nessa trajetória, eu coloquei na minha cabeça, cara, tem que ser setor da saúde e tecnologia. E eu acredito muito no poder da atração, né? Cara, quando você coloca o pensamento numa coisa... Focou, expande, não tem jeito. Começa a acontecer, começa a acontecer. Aí eu falei, putz, preciso ganhar experiência no setor da saúde, vou entrar em alguma empresa para aprender o que eu preciso. Aí participei de alguns processos seletivos, já focado em área da saúde, e passei em um grande laboratório nacional, mega empresa, onde eu consegui adquirir todo esse conhecimento. E o bacana foi a questão da lei da atração, né? Falei, cara, eu preciso arrumar um emprego, conseguir dar o próximo passo, mas eu queria só ir lá para janeiro, cara. A gente estava em outubro, mais ou menos. E acredito que a vaga veio assim, cara. Me chamaram, participei. E outro cara falou assim, ó, eu tenho a vaga, mas só tem um problema, só começa em janeiro. Falei assim, meu amigo... Problema resolvido. Tudo que eu preciso. Passei um tempo ótimo com a minha família. E aí eu falo, eu não acredito em coincidência, cara. Eu acredito que você constrói aquilo que você quer. Exatamente. Seja por pensamento, por ação. É claro que só o pensamento sem ação não vai te levar a lugar nenhum. Mas quando você combina essas coisas, o resultado ele vem. O universo conspira. Conspira, conspira. E muito bacana. E não termina por aí, cara. Você vê, entrei nessa empresa, como eu falei, grande empresa, muito boa mesmo. Tenho orgulho de ter passado nessa casa. E eu cuidava dos projetos de tecnologia para a área de desenvolvimento de novas moléculas, para a área de pesquisa clínica e assuntos regulatórios. E, cara, quando eu cheguei nessa área, nessas áreas, né? Falei, cara, que conhecimento bacana. Pessoal altamente qualificado, sabe? Cientista. Eu sei, cara, que... Eu como nerd, né? Falei, cara, que... Eu trabalharia de graça aqui, né? Pelo aprendizado. Pelo aprendizado. Pelo aprendizado. Pessoal bacana. Clima legal. E a gente, quando vem, né? Daquela época difícil acontecendo, cara, tudo aqui é lindo, tá? Tá muito bom. Então, comecei a estudar, aprofundar, né? Dentro dos projetos que eu participava. Fiquei por três anos nessa empresa. Quando, em 2019, aí, uma mensagem no celular, um grande amigo meu, Júlio Santos, que é um dos sócios da Shield Company também. Bro, preciso falar com você. Tem um projeto aqui, assim... Te dou mais detalhes depois. Mas, quando eu pensei nesse projeto, veio você à cabeça. Falei, cara, perfeito. Vamos... Depois a gente conversa. E aí, eu entrei numa... Eu estava numa época de projetos bastante intensa. A gente acabou, né? Não conseguindo se falar ali naquele mês e tal. Aí, um tempo depois... Pô, Julião, e aí? Vamos almoçar? Vamos conversar sobre aquele projeto? Ele... Vamos. Aí, nos encontramos. Aí, ele chegou. Ô, Ades. Ele me chama de Adinho, né? Ô, Adinho. Cara, tem um projeto, assim, assim, assado. A empresa, a Health Tech, produto físico, primeira parte está pronta. Precisamos agregar tecnologia. Falei, cara... Como assim? Aí... Né? Aquele receio, né? Do... Do... Do arriscar. Do tamanho do desafio também. Pô, eu estou bem aqui, né? Tem caminho, tem espaço para crescer. Mas, na hora ali, minha decisão já estava... Estava formada. E... E é interessante, porque, né? Cheguei em casa, conversei com minha esposa, Carol. Falei... Acho que da forma como eu contei o projeto, ela falou assim, ah, não vou nem opinar, porque você já decidiu, né? Já sabe. Você já sabe o que você vai fazer. Exatamente. Você está só compartilhando, né? Exatamente. Foi mais ou menos assim. Então, o bacana é que... O Júlio também, né? Grande executivo da área de telecom, ele também entrou na área de saúde por conta do outro sócio, né? O sócio majoritário, investidor, que é o Davi Bueno, pessoa brilhante também. E... E aí foi o encontro, né? Dessas... Dessas... Desses desejos, dessa... Desse meio comum que a gente, né? Estava vivenciando. E, poxa, não falava com o Júlio há 4, 5 anos. Fazia um tempão, assim, sabe? Decidi, né? Cara, estou junto. Estamos na Shield. E vamos começar a... Isso em 2019. 2019. Finalzinho de 2019. Já sabe para onde a gente vai caminhar, né? Já sabemos para onde a gente vai caminhar. Aí, começamos, né? Projeto. Projeto, ele tinha um alicerce muito bacana, já iniciado pelo Davi, pelo Júlio, da parte de embalagens tecnológicas. Então, produto físico, cara, sensacional. O que é uma embalagem tecnológica? Cara... Porque quando você fala embalagem tecnológica, a gente já imagina algo eletrônico, alguma coisa nesse sentido. Pelo menos é a primeira imagem que vem à cabeça. O que é para o nosso ouvinte aqui uma embalagem tecnológica? Perfeito. É, eu acho que toda vez que a gente fala da palavra tecnologia, a gente lembra de eletrônico. Perfeito. Mas a tecnologia, ela existe também nos materiais, nos compostos, né? E desde o início da Shield Company, nós sempre pregamos a pesquisa e desenvolvimento. seja de materiais, seja de eletrônico, seja na parte de software, na parte processual também. E na questão das embalagens, era porque o desejo era ter um produto onde a gente conseguisse fazer um transporte de qualidade. primeiro, a embalagem é específica para uso dentro da área da saúde, onde a gente tem algumas condições especiais para transporte de medicamentos ou de material biológico, tá? e que tinha como pré-requisito essa necessidade de ser um produto diferenciado do mercado. Cara, mercado ultra nichado, ultra específico. Exatamente. Só que o órgão regulador, né? A Anvisa, ele vem se transformando também ao longo desse período e visando a qualidade, né? Do transporte. E a gente sabe que, a partir do momento que sai ali da indústria, né? Dependendo do medicamento, uma vacina, tem vacina congelada, refrigerada, e até mais recentemente, né? Na pandemia, nós tivemos o caso das vacinas ultra congeladas, que precisavam ser transportadas a menos 70, menos 80 graus. E como é que você faz isso, né? Dentro de um país, né? Do tamanho do Brasil, garantindo a qualidade sem usar um tipo de transporte especializado. Eu tenho um amigo que ele trabalha com esses... Claro, ele não faz nesse nível de especificidade teu de medicamentos e tal. Mas ele faz transporte de... produtos perecíveis. E eu estava conversando com ele outro dia, ele estava me explicando uma coisa sobre a diferença do refrigerado, congelado. Cara, são vários. Então, às vezes, você vê um caminhão frigorífico, você acha que é tudo igual, né? Mas tem um que vai transportar o negócio que é congelado, tem o outro que é refrigerado, tem o resfriado, tem uma série de categorias. São coisas diferentes, que eu imagino que está mais ou menos ligado com o que você está falando aí. Dentro desse transporte, vocês foram só para medicamento ou tinha alguma coisa também voltada, por exemplo, a transporte de órgãos ou alguma coisa assim. Porque isso é um outro mercado também extremamente específico. Exato. Nós temos um pipeline de lançamento de novos produtos. Que vai para esse caminho. Olha para o mercado. Hoje nós temos a parte de transporte em temperatura ambiente, refrigerado, congelado, ultracongelado e biológico. Sangue, urina, esse tipo de material. Existem alguns que estão sob sigilos, não posso... Beleza. Faz parte. Mas se você fosse contar, como é que você me diria? Estou brincando. Quando ele entrar no mercado... Você volta, aí você volta. O time de marketing está aqui. Quando ele entrar no mercado, nós voltaremos aqui para conversar um pouquinho mais com o que foi esse lançamento. E somente a embalagem, ela tem essa tecnologia dos compostos, do método de trabalho. Só que a gente também tinha o desafio de acoplar o monitoramento dela, que a gente chama de telemetria. Então, a gente monitora temperatura, localidade, umidade e luz. Vai rastreando tudo. Rastreando tudo em tempo real na nuvem. Então, você vai dizer, poxa, mas por que luz? Porque a gente sabe exatamente o momento em que a embalagem foi aberta. Então, isso vem mostrando no mercado que cada vez mais a gente tem a necessidade de garantir a qualidade de todo esse processo. Os órgãos reguladores exigem que você tenha comprovações desse transporte sendo bem feito, com qualidade. Então, a SHIELD se pauta nessas tecnologias. Ter o produto físico, ter toda a plataforma de monitoramento e o dispositivo IoT, que ele se conecta à nuvem, para ficar coletando essas informações. A SHIELD, apesar de ter apenas três anos de idade, ela se desenvolve muito rápido. Deixa eu te fazer uma pergunta, Edson. Ela se desenvolve muito rápido nesses três anos, mas a gente não pode ignorar e tem uma pergunta que é impossível não fazer. Nós estamos falando de um momento de três anos, de um momento terrível na história da humanidade. Vocês começando ali em 2019, como você disse, dependendo de quando você começou, a empresa não completou um ano e você entrou na pandemia. A pandemia foi positiva ou foi negativa para vocês nesse sentido? Perfeito. Nesse caso, para nós, felizmente, foi positiva, porque nós já tínhamos o produto pronto e uma das primeiras corridas foi através da vacina da Pfizer, onde nós desenvolvemos a nossa embalagem para transporte com gelo seco, o ultracongelado. Desenvolvemos também containers para que pudesse ser feito esses transportes. E foi uma época que também dá orgulho de dizer porque chegou um momento sócios reunidos, mas, cara, a gente precisa atuar, esse negócio aqui não vai acabar tão cedo. O papel da Shield, o propósito dela é entregar, ajudar, viabilizar a entrega da saúde e a gente tem que agir. Vamos acelerar toda a parte de pesquisa, desenvolvimento, vamos lançar nosso produto e colocar dentro do mercado o mais rápido possível, porque, primeiro porque era uma janela, com o olhar da oportunidade uma janela e outra porque o benefício para a humanidade era gigantesco. e por ser aquela oportunidade, aquela janela também que a gente não sabia quanto tempo ia durar. A pandemia começou, ela explodiu no Brasil em meados, segunda quinzena de março. Eu lembro que foi ali perto do dia 15 e 17 que a gente fechou tudo, março de 20. Nessa época o produto já estava pronto ou ainda não? O produto já estava pronto. Esse tipo de produto ele requer todo um teste laboratorial. Então, a gente já vinha fazendo alguns testes para conseguir colocar o produto no mercado. Ele estava passando por validação. Fizemos alguns ajustes para poder acelerar, porque dentro do nosso pipeline de lançamento de produtos ele não era o prioritário ultracongelado. A partir desse momento ele se tornou prioritário por conta da... muito certo. Foi um time certeiro. Exato, exato. Time certeiro. Então, a oportunidade estava ali, atrelada ao nosso propósito e aí a gente dependia do time maravilhoso que a gente conseguiu construir dentro da Shield Company para executar isso. E foi sucesso. Hoje a gente faz, a gente está dentro da operação de transporte das vacinas infantis da Pfizer. O que você tira para o empreendedor que está nos assistindo desse empreendimento de 2019 para cá? O que você tira de principal aprendizado? Eu vi você falar duas coisas aí, você falou várias vezes, você repetiu várias vezes isso. Propósito, 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 propósito. Muito a gente fala sobre propósito. Eu também acredito que um negócio sem propósito ele não vai a lugar nenhum ou tem uma vida muito curta. Ou vai a um lugar muito próximo, não vai a médio e longo prazo ele deixa de existir. Mas o que você tira de grande aprendizado nesse começo? Olha, eu entendi, ficou muito claro para mim, primeiro, a questão da formação de um time, seja através dos seus recursos ou seja através da sociedade. Sim. A Shield, ela felizmente começou com um time multidisciplinar. Então, o Davi Bueno, que é o nosso CEO, tem uma carreira brilhante dentro da indústria farmacêutica, dentro da área de pesquisa clínica. As pessoas certas, né? As pessoas certas, né? Júlio, também parte de tecnologia, Amanda, que é a nossa diretora de qualidade, também um conhecimento bastante aprofundado na área de pesquisa clínica. Antônio Giuliani, que também é um comercial fenomenal, veio de grandes indústrias, né? Da parte de medical device. Então, assim, cara, a gente conseguiu juntar pessoas que conheciam a fundo o mercado. Então, o primeiro ponto, acho que esse é a equipe, não somente a equipe de formação. Um time forte com conhecimento sólido. Um time forte, conhecimento sólido de mercado. O time que nós montamos internamente também, profissionais da saúde, a gente tem até uma, dentro da nossa apresentação institucional, que é a nossa fórmula da transformação digital. Que é o quê? Pessoas do conhecimento, da área da saúde, pessoas e as tecnologias, mais produto físico, que é igual à transformação digital. Então, a Shield, ela entrega transformação digital dentro do seu portfólio. Então, a formação desse time foi um dos quesitos importantes, que eu entendo. Agora, eu vou ter que te fazer uma pergunta aqui para ilustrar para a galera que está nos ouvindo ou nos assistindo via YouTube. Quando a gente fala formar um time forte, com conhecimento sólido, eu sei que muitas vezes o cara que está lá do outro lado nos ouvindo aqui, o cara já pensa logo, peraí, como é que eu faço isso se eu não tenho verba, se eu não tenho caixa? Qual que era a realidade de vocês? Tinha para conseguir trazer esse time? Não tinha? E se não tinha, qual foi o jeito dado aí? Certo. A Shield, ela teve a sorte, ela nasceu turbinada. Sim, ela nasceu com um grande aporte de investimento para poder, dentro da área de pesquisa e desenvolvimento, principalmente da área de embalagem. O custo é alto, imagina. O custo é altíssimo. A nossa segunda rodada é de portfólio, porque o portfólio da Shield, ele é, ele tem a vertente de produtos físicos, embalagens, IoT, equipamentos. A segunda vertente são as plataformas, nós temos uma plataforma, um framework construído, que é o 360 Vision, requer muito investimento também até você chegar nesse, no padrão que nós estamos hoje. E um terceiro, que é uma BU de serviço, que é a empresa, a empresa, a gente até criou um novo nome, o nome dela é Iovita, para conversar mais e ter proximidade com os pacientes. Então, cada uma dessas vertentes necessitaram de muito investimento. Então, a gente teve esse aporte inicial para conseguir alavancar toda essa necessidade. E profissionais, a gente teve que olhar para o mercado mesmo. Assim, cara, quem que a gente, qual que é o tipo de perfil que a Shield precisa ter? Mas aí você toca numa outra coisa, o cara tem que ter um conhecimento de mercado sólido, mas o cara tem que ter um perfil com a empresa. Exato. O que eu vejo, às vezes, é que muitas vezes o cara pode até ter o dinheiro para bancar esse profissional, para trazer esse profissional, mas se o profissional que vem, por melhor que ele seja, por conhecimento sólido que ele tenha, ele não tiver conexão com o negócio, e aí tem a ver com outro tópico que você repetiu várias vezes aqui que é propósito. Exato. Se o propósito do cara não está alinhado, dificilmente vocês iam conseguir fazer o que vocês fizeram no curto espaço de tempo. Exatamente. Exatamente. Eu acho que a combinação das pessoas, eu gosto muito de trabalhar com pessoas que eu tenho proximidade e afinidade. Uma das nossas líderes, Juliana Dias, uma das líderes de tecnologia, ela trabalhou comigo nessa outra empresa e quando teve a formação da Shirley, falei, cara, a Ju tem que estar comigo. Isso são pontos fundamentais para gerar relação, né, cara? Exato. Exato. E assim, o empreendedor tem que aprender a observar o que está em volta. Então, poxa, você teve ali uma vivência, quem que você, ali do passado, né, você poderia resgatar que faz sentido para estar hoje em dia do seu lado para construir, né, o que você está objetivando. Então, acho que a formação, ela é mais ampla porque, quando você coloca o seu propósito e você sabe que pessoas semelhantes, né, próximas a você conseguem entender e ver esse propósito da mesma maneira como você enxerga, cara, da MET. Da MET. Aí é questão de fazer, encaixar ali, né, budget necessidade, mas... Às vezes, e eu sempre digo isso, às vezes em grupos de mentorias nossos aqui para empreendedores, uma das coisas que bate é isso aí. Ah, eu tenho uma pessoa boa para trazer, o cara tem um conhecimento de mercado, mas eu não tenho caixa para trazer esse cara. Então, o caso foi diferente, como você disse, nasceu turbinada e ok, vamos lá, eu trago quem eu quero que tenha afinidade com o negócio. Mas vocês também olharam para a questão do propósito, senão faria sentido trazer a pessoa por mais conhecimento que ela tivesse profundo e consistente. Só que o que eu sempre falo para o empreendedor é o seguinte, cara, observa o que você pode trazer para dentro do teu negócio. Às vezes, você mira fulano, mas não dá para fulano vir naquele momento, olha para Beltrano. Só que quando o Beltrano vem, ele não pode se tornar a médio prazo um entrave para o crescimento do negócio. então é importante ou você saber que aquele cara ele vai te ajudar em uma determinada fase e não tem nada de errado com isso, isso tem que ficar muito claro, ou você vai já dar as diretrizes para esse cara para ele alcançar um nível de desenvolvimento para que ele possa te ajudar no próximo nível também, ou você já está mirando o outro no próximo nível. Então isso tem que estar muito claro para entender que muitas vezes as posições elas são itinerantes dentro do estágio do negócio. Como é que você vê isso no teu dia a dia, Edson? Eu tenho também pela bagagem aprendizado. Eu gosto muito de formar pessoas, mas eu sei muito bem até onde ela consegue me ajudar nesse espaço de tempo que a gente vai precisar. De novo o propósito, né? Se está alinhado com o propósito dela, ela vai querer continuar. E muitas vezes você cria um time, vou chamar de elite assim pelo conhecimento, você cria esse time de elite, de conhecimento, a gente até brinca dentro da empresa, são os snipers, né? Cara, você bota a pessoa lá naquela posição, ela voa. É craque, né? É craque. E quando você está formando uma equipe, se você tiver muitas pessoas para colocar atrás, para carregar para o próximo estágio dela, não quer dizer que ela não vai evoluir, ela vai evoluir. Só que uma startup, ela está no modo acelerado. A velocidade é outra pegada. Então, muitas vezes, você tem que ponderar muito bem. Falar, cara, se eu botar alguém junto com esse cara que é sênior, ao invés de eu colocar um acelerador, eu vou estar ancorando o cara que está lá na frente. Então, as escolhas precisam ser... Voltando lá na nossa conversa do início, né? Curva de aprendizagem. Exato. Qual é a curva de aprendizagem para esse cara? Eu sempre digo que quando isso está muito bem combinado, está tudo muito certo e alinhado, é o alinhamento de expectativas. Se a gente alinhou a expectativa, eu sei o que o negócio demanda, eu sei o que o negócio precisa, eu sei qual é a tua expectativa sobre o meu papel e eu tenho expectativa sobre o negócio, a minha posição e sobre o teu papel também, eu acho que isso muito bem combinado, a coisa acontece, entende? Agora, muitas vezes, o pequeno e médio empreendedor, ele não tem essa capacidade de fazer um alinhamento de expectativa muito claro e às vezes, você adorei o termo que você usou aí, ele tem um indivíduo dentro do negócio dele que é uma âncora, ele não é um motor de poupa, ele é uma âncora. E aí, cara, você compromete toda uma estrutura. Você, na tua trajetória, já teve algumas âncoras no meio do caminho? Já, diversas. Diversas. Mas isso, a gente sempre tem que trazer como aprendizado. Perfeito, essa é a parte importante. A Shield Company, ela tem uma unidade em Campinas, que ela foi estrategicamente escolhida para estar perto das universidades ali de Campinas, do centro de pesquisa. Ela está dentro de um parque tecnológico e o grande objetivo era o quê? Cara, vamos atrair talentos para formar lá dentro. Só que o quê? Isso não pode ser feito de qualquer maneira. A gente tem que estruturar uma área, uma forma de o quê? De você realmente, quando você trouxer essa pessoa que está iniciando a sua carreira, você consiga fazer com que ela tenha evolução. E aí sim, poxa, eu coloquei 10, 15 estagiários para dentro de casa após o período de avaliação. Dali vai nascer cinco excelentes profissionais forjados do jeito que você forjou dentro do seu plano de capacitação. Agora, se a gente não estrutura um plano de capacitação de ter essa absorção dos profissionais e só joga ali o novato no meio da equipe, o cara bom ele vai se desdobrar, ele vai dar um jeito de acompanhar. mas a probabilidade de você atrapalhar o time é muito grande. É muito grande. Então a gente tem essa preocupação. Agora, qual que é o critério que vocês usam para reconhecer um talento? Quando você fala assim, esse cara é um talento. O que a Shield usa como critério para falar assim, esse cara é muito bom? Nós estamos ainda em construção de um modelo de coparticipação do negócio. ele ainda está sendo elaborado pelo plano jurídico, mas a gente já tem, a gente já consegue identificar algumas pessoas que merecem receber uma cota da companhia, porque a gente sabe que a evolução dela e a evolução da companhia serão acompanhadas. Então, esse é um novo plano que a gente vem para implementar. Tentamos os planos convencionais de meta, de bônus e no nosso olhar esse modelo não funciona para a startup. Para muitos negócios não funcionam mais. Para uma health tech, então, a gente está aperfeiçoando ainda essa parte de reconhecimento. Mas o cara, isso é o que vocês entregam para o cara de uma certa forma, como reconhecimento do talento desse cara. Agora, como é que você olha para um cara dentro e, vai lá, você deu um exemplo de 10 estagiários. quando vocês olham para os 10 que estão ali atuando, o que faz com que você olhe para um, para o outro e passe um marcatexto? Laranja naquele cara. Esse cara é diferenciado. Cara, assim, primeiro, a gente não aplica a avaliação de uma única pessoa. Normalmente, a gente vai coletando o feedback do time como um todo. Boa. Tem o olhar de um grupo. Exato. E, assim, as competências técnicas dentro da área de tecnologia, elas são muito importantes. Mas as atitudes são, é o degrau que leva essa pessoa para... As soft skills, as competências comportamentais do cara. Exatamente. Então, você vê que o cara tem a pegada, o cara está entusiasmado, ele quer aprender, ele está ali participativo, é muito... O cara está envolvido, o cara é curioso. Exato. É muito gratificante. Você ensina uma coisa nova, o cara vai e tem sede de querer mais e ajuda a equipe. Então, assim, naturalmente, o próprio time fala putz, fulano faz a diferença no nosso time. E a gente vem trazendo esse formato de identificação muito à tona. Eu costumo dizer, Edson, que a gente não... Eu usei um termo aqui contigo, passar o marcateço laranja. Mas eu costumo dizer que a gente, normalmente, quando a gente está em uma posição de liderança, a gente não destaca alguém, é alguém que se destaca. A gente não tem o poder de destacar alguém, que não queira se destacar. Então, tudo que você falou aí não partiu do teu olhar e do olhar do time, parte do que o cara faz. Exato. É como se o comportamento do indivíduo ecoasse dentro da companhia a ponto que ninguém conseguisse ser de uma certa forma... Ninguém conseguisse não ouvir o que ele está fazendo. O comportamento dele ecoa tanto que todos escutam, todos percebem, todos entendem e naturalmente eles se tornam destaque. Posso acreditar que é isso? Mais ou menos ou não? Eu acredito. Eu vejo dessa forma. É o poder da própria pessoa, o poder interior dela que acaba a colocando numa nova condição. Ninguém coloca ela lá, ela se coloca. Exatamente. E dentro dessa nossa jornada, dos três anos, como eu comentei, uma das BUs de serviço é ligada diretamente ao paciente. Então, a gente, dentro do nosso portfólio, muito ligado a esse engajamento dos tratamentos para os pacientes, a gente precisa identificar perfil que tenha não só essa vontade de ajudar o time, mas a vontade de ajudar o próximo, a vontade de fazer uma entrega, de um atendimento humanizado para conseguir, primeiro, atender os anseios do que a gente vem chamando de paciente 5.0. Paciente 5.0? Pois é, tem alguns termos que a gente, alguns conceitos que a gente vem acompanhando, que é da tendência, da tendência de como hoje o paciente se porta. e tenho certeza que a boa parte da gente aqui presente, antes de ir ao médico, a primeira coisa que a gente faz é Google. Cara, estou com sintomas assim, assim, assado. E o que a gente começa a entender de diferença é que o paciente do passado, ele não indagava tanto o tratamento. Hoje, o paciente é mais colaborativo, ele chega no médico, ele já tem algumas ideias na cabeça. Será que ele é colaborativo ou questionador? Eu acho que ambos, porque entendo como colaborativo. A pessoa que ela tem ali, a sua comorbidade identificada, ela passa a usar a tecnologia, as redes sociais, para tentar achar primeiro um tratamento eficaz indivíduos semelhantes, ou seja, pessoas que têm essa mesma comorbidade que ela e ela acaba encontrando isso na internet. E hoje, o poder das redes sociais, ele é muito grande dentro do setor da saúde, porque se você pegar determinado medicamento, determinado produto, usar, tiver uma experiência ruim com ele e postar numa rede social, cara, a sua voz ecoa de tal maneira... É muito mais do que aquela pesquisa anterior do falo mal para 10, né? É muito mais que 10 hoje. Exatamente. E aí, a gente começa a olhar para a estratégia de toda grande indústria da saúde. Cara, os hospitais, indústria farmacêutica, as clínicas, as empresas que estão de olho na centricidade do paciente, elas estão cada vez mais preocupadas em atender, fazer um atendimento multicanal. Poxa, mas o meu produto eu não posso vender direto para o paciente, o laboratório não pode vender direto para o paciente, ele precisa do médico para a prescrição ou de um agente ali no meio do caminho. Eu digo que hoje não é só atender, é atender, atender bem, atender rápido e atender com clareza. Exato. Porque às vezes você atende bem, atende rápido, mas não satisfaz a curiosidade do cliente. E isso é complicado também. Como é que você vê isso? Não, exato. e o que a gente chama de paciente 5.0 é essa pessoa curiosa no bom sentido de entender mais o que ela tem, quais são as possibilidades de tratamento e ela interage com a rede. Então, a partir do momento que ela faz isso, ela faz isso em busca do quê? De um atendimento humanizado de informações sobre produtos, sobre as derivações desse tratamento e naturalmente a estratégia dessas companhias estão se voltando para o digital. E aí é mais uma das frentes que a Shield e o Vito atuam, que é como que a gente usa essa transformação digital atrelada ao nosso propósito de entrega de saúde baseado na tecnologia das mais atuais ligadas a todo esse processo. Então, é algo evolutivo e natural percebido por toda a indústria e que está se adequando para essa nova ótica do paciente. A indústria, vamos dizer assim, a área da saúde, ela, de uma certa forma, ela evoluiu absurdamente. Eu lembro que em 2007 eu li um livro, até indico, esse livro chama-se Medicina da Imortalidade. E esse livro, basicamente, ele foi escrito por dois cientistas americanos e eles diziam o seguinte, que se a medicina evoluísse nas próximas duas décadas, então 2007, 2017, 2027, até 2027, o que ela tinha evoluído nas duas décadas anteriores, o ser humano atingiria a imortalidade. Muita pretensão da parte deles, mas legal a história e o enredo do livro. Ao mesmo tempo que ela é uma área que ela evolui absurdamente, ela é uma área extremamente conservadora, ou é impressão minha? Não, não. Eu acho que a questão do ser conservador e talvez até a forma mais gradual que a área da saúde se desenvolve, seja por conta das regulamentações, dos órgãos reguladores. não por incapacidade, mas sim porque são assuntos que realmente precisam ser debatidos e entender se aquela ação evolutiva realmente é uma evolução, uma involução. Por que eu fiz essa provocação? Porque para alguns mercados e para alguns empreendedores, uma coisa não combina com a outra. ser inovador, ser disruptivo não combina com o conservadorismo. Só que você vê, na área da saúde eu tenho que ter limite, eu tenho que ponderar essas coisas. Por quê? Porque o que está em jogo ali não é a satisfação. Antes da satisfação é a vida do cara que está em jogo ali. Então, como é que a gente combina essas duas coisas? Eu estou fazendo essa provocação porque assim, isso deve ser um puta desafio de negócio para vocês. Principalmente para a parte dessas pessoas dentro do teu negócio, inclusive você, que vem da área da tecnologia. Onde vamos ser disruptivo, vamos inovar, vamos isso, mas peraí, de um lado aqui eu tenho a Anvisa puxando um freio de mão, também tem, e não estou criticando a Anvisa, está certo, isso é correto, e você tem uma série de outras coisas e de critérios que precisam ser cumpridos. Deve ser um desafio conseguir equilibrar isso. É um desafio, porque assim, hoje a gente tem tecnologia para ir muito além do que é empregado atualmente. De forma mais disruptiva, a gente não consegue, por muitas vezes, fazer essa entrega de forma efetiva por conta de... Travas legais. Travas legais, e preocupações legítimas, como a própria LGTB, a partir do momento que você passa... Não é crítica a nenhum desses órgãos, são travas totalmente legais. A partir do momento que você passa a coletar informações sensíveis sobre uma comorbidade de um paciente, por trás daquilo tem toda uma preparação que precisa ser feita. A SHIELD, nesses três anos, ela buscou certificação ISO 27000 e a 27001 focadas na parte de segurança de informação, segurança e política da lei de proteção de dados. Por quê? Porque para nós esse é um dos alicerces que precisa estar muito bem construído na parte tecnológica, com toda necessidade de criptografia, com toda necessidade de manter o sigilo e também dentro dos nossos processos de trabalho dentro da companhia. Então, imagine só, se para uma empresa levar para o mercado um app, hoje você sabe que é muito fácil qualquer um construir um app. Qualquer um faz um app. Agora, constrói um app com política de segurança, com criptografia, com regras de acesso bem delimitadas, com proteção, camada, nível 1, 2, 3... Tudo isso se torna mais difícil, mas o mercado está caminhando nesse sentido, tem grandes movimentações para esse lado da digitalização, mas ele não é tão fluido como outras áreas. Não é tão veloz, sim, como outras áreas. Não é tão veloz. Mas o Brasil está em um caminho fenomenal. Eu acho que agora é a época das health techs. Como é que segura? Como é que faz? Agora, uma curiosidade aqui. Como é que faz para domar o empreendedor, a mentalidade do empreendedor, o comportamento do empreendedor em um mercado? Vou usar um termo aqui para ilustrar. Burocrático, de uma certa forma. De novo, para a galera que está assistindo. Tem a sua validade, está tudo certo, ninguém está criticando. Mas como é que doma isso? Porque muitas vezes essa burocracia aqui pode ser um entrave para o negócio, para o crescimento do negócio. E aí, como é que fica o empreendedor no meio desse caminho aqui? Cara, só de falar já me dá coceira o negócio. Esse é um dos desafios do empreender no setor da saúde. Principalmente. A área de tecnologia. Porque tem que ter a preocupação de não é somente a segurança da informação, tem questões éticas. Hoje, boa parte dos nossos clientes e das nossas tecnologias estão empregadas dentro da pesquisa clínica. e tem algumas regras, alguns critérios que facilmente você pode romper algum tipo de ética, de influenciação. Então, tudo isso precisa ser muito bem discutido. Então, cara, às vezes a tecnologia Tem que ter uma governança muito forte. Fala, cara, serviço ou produto sensacional é só aplicar. Opa, não pode. A gente tem um ótimo apoio jurídico também. Jurídico pegou na questão A, B, C e D, pushback, vamos replanejar. Então, assim, a gente não desiste da frente que a gente enxerga como oportunidade. Mas ela tem esse ciclo de ir para frente, entender o... E tem que tomar um cuidado, né? Porque um passo em falso ou mal dado aí você arrebenta o negócio e perde credibilidade. Acredito que uma das coisas fundamentais para o teu negócio principalmente nessa área é a credibilidade. Exato. Você falou em ética aí, acho que está tudo muito interligado a credibilidade e a ética dentro desse processo, mas uma clareza muito grande de propósito e das limitações de mercado são coisas fundamentais. Com certeza. Cara, sensacional a tua história, sensacional a história da Shield. Se você pudesse deixar um recado para o empreendedor que está nos assistindo aqui, o que você diria para ele? Cara, eu deixaria que construa boas parcerias, utilize a sua rede de amizade, das competências, das pessoas que você conhece, se cerque delas porque mesmo que você não consiga contratá-las, você pode pedir conselhos e desse meio empreendedor é muito desafiador. Então, tem que ter ajuda, não caminhe sozinho. Se não for uma rede de parceiros de trabalho, pode ser uma rede colaborativa e certamente pode te apoiar em alguns desafios. É isso que eu digo que muitas vezes o brasileiro não leva em consideração, mas isso é fundamental. A rede de apoio é uma galera que certamente vai te ajudar. E eu diria, somaria a tudo isso que nós vamos muito longe sozinho, mas a gente pode ir muito mais longe se for acompanhado. Cara, obrigado por participar do podcast Lucro Certo, história inspiradora que eu tenho certeza que agregou muito para todos que estão nos assistindo aqui e nos ouvindo nas plataformas de áudio. Eu que agradeço, Sulivan. Espero que você nos convide no lançamento. Com certeza, já está convidado de já. No nosso portfólio. Já está convidado de já para falar daquele segredo que ele não quis contar hoje. Então, ele fica devendo um segredo que ele vai voltar aqui para contar para nós. É isso aí. E para você que nos acompanhou até aqui, se inscreva no canal se estiver no YouTube e se você estiver nos ouvindo em alguma plataforma de áudio como Spotify e o Deezer. Lembre que nós estamos em absolutamente todas as plataformas de áudio. E toda terça-feira ao vivo às 17h45 aqui no YouTube. Siga também todas as redes sociais como Instagram, Facebook, TikTok e tantas outras. Um grande abraço a todos e a gente se vê no próximo podcast Lucro Certo. Até lá. Tchau.